o André pergunta assim quais os requisitos mínimos para se aprender web3 qual que é a bagagem que você precisa ter para começar a aprender olha, eu vou falar o seguinte na web3 lembra que eu comentei que é um paradigma novo de como que a gente vai lidar com tecnologia, descentralização sabe aquela coisa saia da zona de conforto aqui eu vou falar o contrário qual que é a sua zona de conforto? você é de marketing? então comece a estudar marketing para o web3 você é um advogado? comece a ver o jurídico para o web3 você é do mercado financeiro? finanças para o web3 você é do mercado de saúde? saúde para o web3 enfim, qualquer coisa que você já tenha, né esteja na sua zona de conforto plus mais web3 tá? boa então o conhecimento do negócio ele é muito importante também, né Ricardo? sim então você precisa ter conhecimento de algum segmento assim que seja importante o conhecimento do negócio é muito importante 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 Obrigado.